Eu não acabei ainda a minha história no Palmeiras, eu dei uma pausa nela, como sempre falo, mas eu vou voltar, se é agora meio do ano, não sei, se é daqui três anos, não sei, mas eu vou voltar para continuar a minha história. Opa, peraí, 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 agora no meio do ano? Se eu tiver que voltar agora também na metade do ano, vou voltar muito feliz, vou voltar querendo muito, como sempre fiz com a camisa do Palmeiras. Haja coração, torcida do Verdão. A primeira imagem que me vem é eu subindo para jogar no Allianz, porque ali eu me sinto muito à vontade, eu acho que ali foi os grandes jogos que eu fiz, foi os grandes gols que eu fiz. Também fico muito triste, pô, da torcida não estar no campo, nesses momentos de glória do time, a torcida não estar junto, é muito triste isso. A arena está vazia, uma pena, mas os palmeirenses continuam torcendo à distância, inclusive no Catar. Tem a Recopa, ainda tem a Recopa e tem a Supercopa do Brasil, a gente espera que eles possam ganhar esses dois títulos aí também. Tchau.